O que vem à sua mente quando você pensa na palavra casamento? É muito bom parar para pensar, refletir, porque esse é um assunto de grande influência para a nossa vida, para a nossa vida presente e também para a nossa vida futura. Muitas pessoas param, pensam em casamento, em casal e apenas relacionam ao romance, à paixão. A paixão, o romance, faz parte, sem dúvida nenhuma, do relacionamento do casal e deve fazer parte também do casamento. Porém, um casamento feliz, um casamento duradouro, ele não envolve apenas o romance, ele não tem apenas a paixão como componente principal. A grande verdade que depois de passar dos dias da empolgação do casamento, começa a vir a realidade da vida do cotidiano e muitas vezes vai se deixando de lado um pouquinho. aquela paixão, aquele romance e o que vai restar, o que precisa restar. São duas coisas que eu chamo de as duas asas de um casamento que voa alto e vai longe. Amor e respeito. Pense nisso.